Olá, boa noite. Os senadores aprovaram na última semana a derrubada do decreto do presidente Jair Bolsonaro que flexibiliza a posse e o porte de armas no Brasil. O assunto repercutiu hoje no plenário. O decreto editado em maio concede porte de armas a 20 categorias profissionais e aumenta de 50 para 5 mil o número de munições que se pode comprar anualmente. Na última semana, o Senado rejeitou o texto, mas a anulação definitiva depende da aprovação da Câmara dos Deputados. No plenário, o assunto gerou debate entre os senadores. O Estado não é onipresente, ele não está na sua residência, na minha, nem da população como um todo. E a população, nós, principalmente pais de família e as mães de família, tem o direito de proteger a vida, a sua própria vida, que é o bem maior, a vida da sua família e o seu patrimônio. Eu entendi que o governo não está mandando ninguém comprar arma, não está determinando a ninguém comprar absolutamente nenhum tipo de arma. Eu, por exemplo, nunca usei, não tenho pretensão de usar, a minha cultura não envolve arma. Mas quem desejar e necessitar, precisa ter uma legislação que lhe dê condições de fazer aquilo que deseja. Mas se alguns parlamentares são a favor do decreto de Bolsonaro, outros argumentaram que a proposta do Executivo pode piorar o cenário da segurança pública no país. Eu penso que uma pessoa que numa briga dá um soco, ela só deu um soco porque ela perdeu a cabeça. Se alguém, quando perde a cabeça, dá um soco, se essa pessoa tiver uma arma, ela dá um tiro. Outra, eu ouvi especialistas que me disseram que a pessoa de bem, mesmo com uma arma, se aparecer um bandido, a pessoa de bem, ela não atira com a mesma facilidade do bandido. Porque não basta ter uma arma, você precisa também querer matar. Como mulher e mãe, tenho a convicção de que o mundo com mais armas e mais pessoas armadas representam um ambiente com mais balas, mais tiros e, inevitavelmente, mais mortes. Ou seja, pessoalmente sou e sempre fui contra armar as pessoas. A emenda constitucional número 100 de 2019 vai ser promulgada em sessão solene do Congresso Nacional na próxima quarta-feira. Além disso, o plenário do Senado tem pauta cheia essa semana. Vamos ver os detalhes na coluna da jornalista Erika Christian. O destaque da semana serão as 10 medidas de combate à corrupção. Entre elas, a criminalização do Caixa 2 de campanha, o aumento das penas para os crimes de corrupção e a punição para integrantes do Poder Judiciário e do Ministério Público por abuso de autoridade. Se aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça na quarta-feira, o projeto poderá ser votado ainda nesta semana pelo plenário do Senado. O senador Rodrigo Pacheco está fazendo os ajustes finais no relatório em busca de apoio para a sua aprovação. Também está na pauta a inclusão de dados sobre pessoas com autismo no censo do IBGE. O governo não dispõe de estatísticas sobre essa população. E poderão ser votadas ainda algumas mudanças na Constituição. A exemplo da inclusão dos dados pessoais como direitos fundamentais, o direito à dupla cidadania pelos brasileiros e a prestação de contas simplificada pelos pequenos municípios. E está prevista para quarta-feira a promulgação da emenda constitucional do orçamento impositivo das emendas de bancadas. Na prática, estados e municípios contarão com recursos extras da União para bancarem obras ou comprarem equipamentos, como ambulâncias, por exemplo, por sugestão de deputados e senadores. Computadores, robôs, inteligência artificial. Por toda parte, o que se vê são máquinas substituindo as pessoas nas mais diversas tarefas. O Senado Notícias exige, a partir de hoje, uma série de reportagens sobre o futuro do trabalho. No episódio de abertura, a quarta revolução industrial. O mundo passa por uma grande transformação. Ciência e tecnologia permitiram avanços inimagináveis. Comunicações, transportes, entretenimento, enfim. A vida mudou e está mudando numa velocidade impressionante. Diante desse cenário, qual será o futuro do trabalho? Num país às voltas com reforma na Previdência Social, nova legislação laboral e 13 milhões de desempregados, parece urgente discutir o futuro do trabalho. Em plena quarta revolução industrial, os empregos somem, as ocupações são temporárias, sem estabilidade. A automação e a informatização avançam. A mão de obra, como assim a conhecemos, torna-se mais e mais dispensável. Não estamos diante de uma circunstância, mas de um fato. E por trás de cada rosto, de cada cidadão, um personagem, afetado de forma diferente por essas mudanças. Nós vamos ter uma mudança muito substantiva no mundo do trabalho. A gente está formando profissionais do futuro. E muito provavelmente esses profissionais vão ter trabalho que a gente nem consegue imaginar. O relógio está se acabando. Se trocou o relógio por isto aqui. Ok, Google, o que é a quarta revolução industrial? De acordo com o Google Books, a quarta revolução industrial é diferente de tudo o que a humanidade já experimentou. A primeira revolução industrial veio com a máquina a vapor. A segunda, com os motores a combustão e principalmente com a eletricidade e a crescente urbanização. A terceira, já na década de 70, foi produto da microeletrônica e expansão das telecomunicações. A quarta é a da inteligência artificial, robótica, internet das coisas e integração de todos esses fatores. Você pode rever este e todos os vídeos da série sobre o futuro do trabalho no canal da TV Senado no YouTube. Até a próxima! Para que o nosso corpo funcione, precisamos de glicose, que vem em parte do açúcar que ingerimos. E é a insulina que garante que esse combustível chegue até as nossas células. Sem ela, o nível de glicose no sangue sobe e aí abre-se a porta para a diabetes. A doença é silenciosa, não tem cura e pode matar. Apesar disso, muitos brasileiros desconhecem a gravidade e as consequências danosas da diabetes. Veja nesta reportagem especial relatos sobre o dia a dia de diabéticos e o que o poder público pode fazer para ajudar no controle da doença. Ninguém está preparado para receber o diagnóstico de uma doença incurável de um filho. Houve aumento do número de pessoas com diabetes, mas não houve um aperfeiçoamento em termos de política de estado de saúde. Infelizmente, nos últimos seis anos, o Brasil também assistiu um aumento em torno de 12% na mortalidade. É um tratamento que é cansativo, sim. A gente não pode falar, ah, é normal, é fácil. Não, porque você não tira férias disso. Os estudos mostram que a terceira causa de amputação mundial é por complicações da diabetes, por neuropatias. Então, isso é gravíssimo. Eu fiquei diabética aos oito meses de vida. Foi considerado um caso raro, porque naquela época, por um bebê tendo diabetes, eles não conheciam nenhum caso. E aí, fizeram uma dose de insulina, que foi um pouco excessiva para o meu peso, para a minha idade, e eu entrei em coma. Eu estava, assim, às vésperas da minha filha mais velha nascer, comecei a sentir algum mal-estar, fui no hospital, e aí, no exame de sangue, a minha glicemia deu 538. Então, foi o primeiro contato que eu tive com a diabetes, foi esse susto. O chão da gente se abre, né? Eu até me emociono recordando, porque a gente não sabe muito bem o que é diabetes. O diabetes tipo 1, ele tem um início mais abrupto. Então, de fato, essa criança, esse jovem, ele começa a ter sintomas mais rápidos, né? Então, ele começa a sentir muita sede, urinar muito, ele tem muita fome, apesar disso, ele perde peso. O tipo 2, não. Ela é uma doença silenciosa e uma doença de longos anos. Então, tem paciente que tem 10 anos, 20 anos de diabetes, cuida, mas relaxa, sai do foco, né? Eu costumo dizer muito que eles saem do foco. Você tem que ter um cuidado muito especial, uma rotina de alimentação, cuidado com alimentação, muita medicação. Eu tomo insulina, tomo dois tipos de insulina, seis vezes ao dia. Então, é um pouco complicado. O senhor apresentou aqui uma perda de sensibilidade, não muito significativa, mas já por conta do diabetes. Então, seria bom a gente acompanhar isso. Uma hiperglicemia e uma hipoglicemia vão levando a essas lesões de nervos e a pessoa vai levando a perdas. Então, começa por uma perda de sensibilidade. Muitas vezes são relatos bem cotidianos de pessoas que sentem formigamento. Tenho maior cuidado do meu pé. Tenho, vou para manicure, eu levo meu alicate. O aumento da glicose, ele vai lesar principalmente quais são os órgãos alvo. Os olhos, os rins, o coração, os nervos. Meu caso era grave. E eu fui levando em brincadeira, ou seja, não, mais tarde eu vou ver. Esse mais tarde veio a cegueira. Eu tive descolamento de retina, perdi esse olho direito, que é prótese, e esse chegou a 3% apenas de visão. No final de 2010, eu levei um susto, porque eu estava diabético com 105 quilos. Então, um diabético obeso, na hora que eu vi 105 quilos na balança, eu falei, caramba, eu não vou ver minhas filhas crescerem. Eu resolvi fazer algo que eu fazia antes do diabetes, que era fazer esporte efetivamente. A primeira coisa que o diabético precisa é insulina. Insulina. Insulina é um medicamento caro, o governo fornece, só que tem algumas burocracias, que muitas vezes o paciente que tem menos condição financeira precisa enfrentar para conseguir algo que é vital. A gente, às vezes, vai com o relatório médico, vai com o relatório da enfermeira, com a quantidade, principalmente, de fita que você precisa, porque fita é o mais difícil. E aí você chega no posto, aí eles falam, ah, não, se você faz acompanhamento na Zona Norte, então você tem que pegar lá. Mas eu moro no Gama, então eu teria, consequentemente, teria que pegar num posto de lá. E fica todo mundo, sabe, jogando você de um posto para o outro. Faz tempo que eu não consigo pegar fita. A gente tem várias outras drogas que existem no mercado há mais de 10 anos, mais modernas, mais seguras e que dão menos hipoglicemia. E outras, inclusive, que têm chegado nos últimos 4 anos, com um benefício cardiovascular significativo. Milhares de pessoas poderão ter acesso à informação, poderão ter acesso ao tratamento. Aquela picadinha simples da ponta do dedo, que identifica uma glicemia, às vezes 150, 200, 300, que merece ser tratada imediatamente para que evitem o desenvolvimento da doença. E até sobrecarregam o SUS depois com doenças mais graves. Várias coisas são relevantes, né? Primeiro, os cuidados primários, a possibilidade de se fazer diagnóstico precoce, termos orientações. Segundo, a distribuição da informação para as pessoas. E também aquelas ações no sentido de garantirem o tratamento contínuo. Agora nós esperamos o quê? Que a Câmara dos Deputados faça a sua parte, aprove e seja encaminhado o mais rápido possível. Esse ano eu completei 40 anos e resolvi comemorar, mostrando que não há limitação por ser diabético. Então eu resolvi fazer a volta do lago, correr 100 quilômetros sozinho. E o melhor foi ver que assim, eu passei 11 horas correndo e minha taxa de glicose se manteve estável o tempo todo. Eu tenho plena certeza de que o Rafael vai crescer uma criança saudável, linda, vai viajar, vai sair com os amigos. O que a SBD propõe é que se procure realmente agir através da educação, no sentido de prevenir. Essa educação passa para a população, os atos saudáveis, oferecer as ferramentas para que essas pessoas de fato possam ter um estilo de vida saudável, assim prevenir a doença, mas que elas também tenham o cuidado com si próprias. Foi algo ruim que aconteceu, mas que nos trouxe muita coisa boa. Essa visão da saúde, uma união maior da família, é difícil, mas a gente pode ser feliz, desde que a gente consiga aceitar essa nova realidade. O tema do especial Cidadania, publicado nesta terça-feira no Jornal do Senado, é a política ambiental brasileira. Assunto muito discutido no Senado, especialmente neste Junho Verde. A jornalista Fernanda Vidigal tem mais informações. No mês em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, o Senado promove a campanha Junho Verde, para debater a política ambiental brasileira. Em uma sessão especial, senadores e especialistas criticaram medidas anunciadas pelo governo, como a revisão de unidades de conservação e a redução de multas por devastação. O especial Cidadania mostra números alarmantes. Em 2018, o Brasil foi o país que mais perdeu árvores no mundo. Um milhão e 300 mil hectares de floresta nativa foram abaixo. Os senadores também discutiram soluções para a conservação dos biomas brasileiros. A Amazônia, por exemplo, não tem mais 20% de sua cobertura original. E o Cerrado já perdeu quase 50%. Leu o especial Cidadania que o Jornal do Senado publica nesta terça-feira. A versão digital pode ser acessada em senado.leg.br.jornal. O decreto do presidente Jair Bolsonaro, que flexibiliza o porte de armas, foi derrubado pelos senadores em plenário e vai ser analisado pela Câmara dos Deputados. Para o senador veneziano Vital do Rego, o decreto é inconstitucional porque a matéria deveria ser analisada em projeto de lei e não por decreto, segundo ele. Ele conversa sobre o assunto com a jornalista Renata de Paula. O senhor apresentou um relatório contrário aos decretos do governo na Comissão de Constituição e Justiça, que tornou o parecer da comissão e foi aprovado agora pelo plenário. Na prática, o que acontece a partir da aprovação do seu relatório? Na prática, nós vamos ficar na expectativa de como procederá a Câmara dos Deputados. O importante que se diga, até para que os nossos inúmeros telespectadores possam saber, e essa é a nossa obrigação, o nosso dever, é o de bem informar. E o que me chamou a atenção e o que tem me chamado a atenção nesses momentos mais agudos onde há controvérsias em relação a objetos de alguns temas é exatamente o que, para mim, dá-me a entender que há um trabalho por parte do governo de desinformar. Ou seja, em outras palavras, quando a Comissão de Constituição e Justiça acolheu o nosso voto em separado e quando o plenário do Senado votou com considerável vantagem, entendendo que os decretos extrapolavam e exorbitavam o poder, que é limitado constitucionalmente, muitas pessoas começavam a dizer, poxa, então eu vou perder caso tenha a sua posse, eu vou deixar de ter o porte de arma, não. O que nós estamos dizendo é que o governo poderia discutir sobre esse assunto, de que forma? Por meio de um processo legislativo ordinário e não de maneira inconstitucional, utilizando o decreto para alterar, praticamente revogar o estatuto do desarmamento. No debate com a lei ordinária, nós vamos ao mérito e no mérito vamos saber para quem ou quem pode ter esse acesso, aí sim. Mas houve uma deliberada confusão. Hoje não é o mérito que estava em questão. Não é o mérito que está em questão. Em que pese termos tido diversos companheiros que possam ter mergulhado e aprofundado sobre eles, eu próprio no mérito tenho grandes resistências em relação a alguns daqueles segmentos, algumas daquelas categorias. O decreto, o último de maio de 2019, criava 20 segmentos, categorias, entidades que licenciosamente, licenciosamente mesmo, porque a própria efetividade na demonstração de necessidade, ela já era presumida. Então, se você, até mesmo nós, imagina, os agentes políticos, todos eles que têm um mandato, do presidente da república até um vereador, e se você somar a todos no país, são mais de 80 mil, passariam a ter direito, caso o decreto permaneça, depende da Câmara, ter o seu porte de armas. Profissionais jornalistas que fazem cobertura para a área policial, agentes públicos na inatividade teriam também, ou ainda tem, como você bem salientou, ainda estamos no aguardo do posicionamento da Câmara dos Deputados. Então, há uma exorbitância, há uma extravagância, e eu sou daqueles, entre outros, que acreditam que política pública na área de segurança não se faz armando licenciosamente a população, e sim com políticas onde o Estado faça uso daquilo que constitucionalmente é exigido. O poder de força está no Estado, e não na demonstração de falência, porque é uma demonstração de falência, como se dissesse, olha, eu não vou me responsabilizar mais por nada, eu vou entregar a arma a ti e cuida da tua vida. E não é dessa forma que nós desejamos, não é dessa forma que a legislação maior assim prevê. A rejeição do projeto pelo plenário, ele se deu após horas de debate, né, argumentos contrários, argumentos favoráveis. O senhor acredita que o resultado foi decidido no debate, essa larga vantagem que houve pela rejeição do projeto? Claro que nós tivemos, na Comissão de Constituição e Justiça, foram 15 a 9. 15 a 9, já era um retrato, um extrato, mas naturalmente, por força do próprio trabalho que o governo fez, Nata, para você ter uma ideia, o presidente da República foi às suas redes sociais incitar, eu próprio recebi, provocações intimidatórias que desejavam levar-me a inibir-me diante da responsabilidade de valer-me convictamente dos fundamentos. Nós não estamos inventando, são fundamentos muito claros, muito evidentes de uma afronta à Constituição. Então, penso que muitos dos companheiros e companheiras chegaram ao plenário com as suas posições definidas, mas outros esperaram para ouvir no debate ou ter do debate algo que pudesse sensibilizá-los, suscetibilizá-los aos fundamentos. Vários senadores relataram ter recebido ameaças nas suas redes sociais, recebido ameaças nos seus telefones pessoais, nas suas assessorias, né? Como é que o senhor avalia o impacto da estratégia de pressionar e até ameaçar os senadores no resultado dessa votação? Isso é um deplorável, Nata. Mas o senhor acha que teve algum impacto? Não, eu não acredito. Eu não vi nenhum dos meus companheiros e de minhas companheiras suscetibilizarem-se diante dessas provocações. Inclusive, nós, inclusive, fizemos menções ao gesto institucional do presidente de solidarizar-se e colocar à disposição os meios para tentar coibir isso. Mas a gente precisa assumir, ter a dignidade de saber que estamos representando uma sociedade que, através de pesquisas cientificamente aferidas, mostram que 73% da população não concorda. Nós, sociedade, que estamos temerosos, que vivemos angustiados em nossas casas, fora de nossas casas, mas mesmo assim, mesmo com esse apelo de que é preciso reagir, nós temos a ponderação, a prudência e responsabilidade de acreditar que existem outros meios mais eficientes do que você entregar armas licenciosamente a quem muitos destes não têm a habilidade para manuseá-las. Se você me entregar uma arma, um desastre ciclófico. Tenho absoluta certeza disso. Além de tantos e tantos fatos, Renata, o entreveiro que hoje, no trânsito, você ouve algum impropério de um lado a outro, pode ser resolvido agora à base do tiro da arma. Feminicídios que hoje vêm assombrando a nós, imagine você com posse e porte de armas nas residências. Quantas mulheres não terão ceifadas suas vidas? A discussão do boteco, a discussão do bar, de quem é ou torcedor de A ou de B, vai ser resolvido também qualquer um desses entreveiros ou desavenças na base do uso de arma. Então, a gente tem que ter muito cuidado. O governo poderia, desde o início do ano, antes mesmo de editar o primeiro decreto de posse, poderia ter feito e elaborado um projeto de lei ordinária e já estaríamos bem avançados. E com a responsabilidade, com a prudência, com o equilíbrio de saber até onde nós poderíamos definindo quem pode ter o posse, quem pode ter o porte. Renata, se você pega um dos pontos lá, na posse de arma, diz que as áreas urbanas, aquelas pessoas que moram, que residem nas áreas urbanas, podem ter a posse de arma. Basta que sejam residentes em estados onde a relação seja de 10 homicídios para 100 mil habitantes. Você sabe que as 26 unidades e o Distrito Federal encontram-se exatamente nessas condições. Então, ao pé da letra, todo e qualquer cidadão pode ter o seu posse de arma. Não apenas na área rural, que eu defendo a posse de arma para a área rural. Eu não vejo a necessidade do porte de arma, mas a posse sim. Mas você deixar a posse de arma para toda e qualquer pessoa, que pode ter até quatro ou mais com o decreto, é ilimitado. E para cada arma, Renata e meus amigos e amigas telespectadores, há algo em torno de 5 mil munições. Ou seja, se você tiver quatro armas, você pode ter por ano 20 mil munições em sua posse. A gente está falando muito sobre o mérito da matéria, né? Mas em relação ao que extrapolou... Foi o decreto. O decreto, ele exorbitou do momento em que modificou por completo, ele desnaturou por completo a lei do desarmamento, o Estatuto do Desarmamento. Então, é como você bem disse, você me corrige. Eu não estou nem querendo adentrar no mérito. Deixemos o mérito para depois. O foco na Comissão de Constituição e Justiça, no meu próprio pronunciamento, foi de dizer vamos debater. Ninguém está se negando a debater. Ninguém tem preconceito em debater todo e qualquer assunto. O presidente não enviou à Câmara, mesmo tendo uma resistência à proposta de mudança do Código de Trânsito, com algumas sugestões que são desastrosas, como é o caso de não mais exigir o uso das cadeirinhas protetivas ou protetoras às criancinhas, mas ele mandou uma lei, ele mandou um projeto de lei e que vai ser discutido, porque não o fez em relação a posses e portes de arma. Então, esse foi o ponto nevrálgico para que tanto a CCJ como o plenário rejeitassem ambos os decretos. Senador, muito obrigada pela entrevista. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br.tv. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui, na TV Senado. Tchau, tchau.